Oi galera, eu voltei pra mostrar o que chegou nessas duas últimas semanas, eu acho. Hoje é feriado... não, hoje não é feriado. Hoje é domingo depois de feriado. E... cheguei de viagem e tô cansada, então eu vou mostrar bem rapidinho o que eu recebi. O primeiro livro que eu recebi foi esse aqui, Cuco. Aqui fala, Cuco é um pássaro que rouba outros lindos. É da Julia Kroch, saiu pela Novo Conceito. E... eu não li, mas a... a Alana, que agora ajuda aqui com as resenhas do blog, leu o livro. E a resenha vai sair logo pra vocês. Ela gostou do livro. Junto com ele veio esse marcador magnético. Também recebi o livro O Reino, do Cleaver Kostler. Também da Novo Conceito. É... continuação do livro O Espião. Junto com ele veio essa garrafinha de água. É... aqui tá sendo o water bag. E... é bem bonitinha. Veio essa azul. E a minha é roxa. Não sei se é muito bom. Eu não li o primeiro, porque eu não me interessei. Não gostei da sinopse, então... Eu não sei se eu vou ler esse livro. Mas... é... não sei. O bem bonito que chegou, bem fofinho, é... Porque eu já vi o filme, Peça Eu Te Amo. Esse livro, acho que já foi publicado por outras editoras. É da Cecilia Arn... Arn... não sei. Cecilia Arn. A capa dele tá bem bonita. Também do Novo Conceito. E junto com ele veio esses envelopinhos... Pra você mandar cartas. No Novo Conceito também recebi o Começo, do Adeus. Livro bem curtinho. É... da Annie Tyler. Autora best-seller. A maioria dos livros são de autores best-sellers agora. E... É... É um romance. É... Não sei muito do que se trata. Mas parece que é um cara que perde a esposa. E ele tem que aprender a dizer adeus. Alguma coisa assim. Eu não entendi direito. Eu não parei pra ler muito bem. O que me chamou mais atenção, assim, que eu gostei. É que a família desse cara é dono de uma editora de livros. Eu achei isso interessante. Junto com o livro veio esse negocinho aqui. Do Novo Conceito. Que você tira a canetinha. Aqui tem tags. E um bloquinho. E por último, do Novo Conceito, veio o Charlotte Street. Esse livro, a capa dele é linda, gente. Adorei. Também bem bonito. É do Danny Wallace. Esse cara aqui. Ele que escreveu o livro Yes Man. Que tem o filme do... Como é o nome? Jim Carrey. Que é o Sim Senhor aqui no Brasil. É bem legal o filme. Eu comecei a ler o livro agora há pouco. Tô na página 50 ainda. Ele é bem grande. Mas tá legal. Junto com o Charlotte Street, veio essa bolsinha aqui. Pra colocar a câmera fotográfica aqui dentro. Tem a ver com a história porque ele conhece uma garota que... Ela tá na porta de um táxi indo embora e ela esquece a câmera fotográfica dela. E aí é um brinde. Bem legal, né? Bem bonito. Lembrando que todos esses livros do novo conceito que eu mostro, vem dois. Um pra mim e um pra sortear. Então a maioria dos livros, os que eu ler, ou... Eu vou... Mas sempre vai ter um sorteio deles. Então fiquem ligados que os prêmios são bem legais. Fiz duas trocas no Scooby. E troquei dois livros... Eu troquei por dois livros que eu queria. Um deles é A Garota Americana, da Mary Cabbage. Eu queria esse livro há muito tempo. Só que... Não era com essa capa que eu queria. Eu queria com a capa nova. Só que essa capa veio e eu achei ela bem mais bonita pessoalmente do que quando eu via pela internet. Então nisso eu gostei. O que eu não gostei? Aqui atrás veio todo o Scar da caneta. Só que o meu irmão é mágico. Não sei o que ele conseguiu, que ele conseguiu tirar o risco. Mas dá pra ver as marcas, assim. E veio com o dedicatório da pessoa que era dono do livro. Então ele não veio tão inteiro. Veio bem acabado. Aqui tá meio amarelo. Mas dá pra ler. É isso que importa, né? E eu estou bem curiosa pra ler esse livro. Eu já vi muita gente falando que é super legal. É da Maggie, né? Eu adoro ela. Troquei outro livro também e recebi o livro sempre da Maggie Stivwater. Stivwater. O sobrenome dela é bem bonito, mas bem difícil de falar. E é o último livro da série dos Lobos de Mercy Falls. A capa tá muito bonita. É da editora Agir. E tô curiosa pra saber o que vai acontecer no final. Eu gostei muito de Calafrio. Eu odiei, espera. Não odiei. Eu não gostei. E esse daqui espero que seja bom pra fechar. O livro veio super inteiro, gente. Nem parece que a pessoa leu. Foi uma troca muito boa. E eu adorei. Só que eu tenho uma crise com esse livro. Por quê? Não, na verdade não é com o livro. Porque o livro é bom. Eu tenho uma crise com a editora que publicou esse livro, que eu vou mostrar pra vocês. Então, qual a minha revolta com a editora que publicou o livro, a série Os Lobos de Mercy Falls? O primeiro livro é esse aqui, Calafrio. Ele é grande. Tem esse estilo de capa e tal. Aí eles publicaram o segundo livro. Olha o tamanho. Olha, compara isso. Eles abandonaram esse estilo de capa e começaram a publicar nas capas, no estilo de capa da... Que era do... Americano, né? Dos Estados Unidos. Tudo bem. Eu pensei, eles vão continuar a publicar desse estilo, pra depois lançar desse, igual esse. Vocês entenderam, né? Aí, eu espero pra receber o terceiro livro, pensando que vai ser igual a esse. E me venha um livro desse tamanho. Ou seja, assim. Aí na minha estante, vai ficar assim, ó. Olha que lindo vai ficar nesse texto. Vocês estão vendo? Bom, é essa a minha revolta. Esse é o primeiro livro, grande. Esse é o segundo livro, com a capa totalmente diferente e pequena. E esse é o terceiro livro, com a capa no mesmo estilo da série. Nossa, que grande. Essa é a minha revolta. Gente, essa foi a caixa de correio. Com a minha revolta. E... É... Recebi coisas bem legais. Estou lendo o Charlotte Street. E... Estou gostando. Espero que vocês tenham aproveitado o feriado de vocês. E até a próxima. Beijos. Tchau.